Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e esse vídeo é mais um vídeo dando vários recados e contando algumas novidades pra vocês A primeira novidade que eu tenho pra vocês é que o canal agora vai passar a ter 3 vídeos por semana antes nós tínhamos vídeos de terça e sexta às 10 da manhã sendo que de terça-feira diversos quadros e na sexta-feira vídeo de dica de manobra lembrando que a gente já passou dos 70 vídeos de dica de manobra e o objetivo meu aqui no canal é chegar até 100 vídeos de dica de manobra então eu queria que vocês escrevessem aqui embaixo as manobras que vocês querem aprender porque faltam apenas 30 vídeos pra eu terminar esse meu objetivo, cara porque dá muito trabalho, é muito sinistro mesmo fazer os vídeos de dica de manobra escreva aqui embaixo qual manobra que você quer aprender ou qual dica que você quer duas coisas que já estão me pedindo muito é como mandar savana em quarter eu já ensinei savana de várias maneiras mas as pessoas querem algumas dicas de como mandar em quarter então eu já estou produzindo esse de como mandar savana em quarter e também estou produzindo de como você perdeu o medo de corrimão então agora é vídeo segunda, quarta e sexta sexta-feira segue o vídeo dica de manobra então se preparem que todos os quadros do canal vai voltar com tudo com tudo mesmo e claro, bastante vlog principalmente no café da manhã da pista que é onde eu mais tenho tempo de estar de manhã antes do trabalho, dar um rolezão na pista e claro, que junto desses vlogs com café da manhã eu vou gravar muito Blade e no próximo vídeo eu vou estar fazendo um Zamba Responde então vocês estão assistindo esse vídeo na segunda-feira, estão surpresos vídeo na segunda não é normal segunda-feira às 10 da manhã saiu esse vídeo é, quarta-feira às 10 da manhã vai sair o sexto Zamba Responde então escreve aqui embaixo nos comentários qualquer tipo de pergunta é sobre a patinação em geral qualquer modalidade ou patins street ou até curiosidades que vocês tenham ao meu respeito entendeu? então quarta-feira que vem é o vídeo Zamba Responde mais um vídeo Zamba Responde então aqui nos comentários desse vídeo faça a tua pergunta claro que eu não vou conseguir pegar todas as perguntas e estar respondendo mas eu vou juntar as perguntas mais interessantes e vou fazer esse vídeo para vocês quarta-feira às 10 da manhã aqui outro vídeo que eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês é a edit dos inscritos que é sempre um sucesso então gostaria que vocês além de perguntar aqui embaixo o que vocês querem saber ao meu respeito, ao respeito da patinação vocês comentassem para mim o que vocês acham mais fácil para estar participando da edit dos inscritos postar no Instagram e por a hashtag eu baixar ou vocês mandarem no meu e-mail como era antigamente então já se preparem que até sexta-feira eu vou estar soltando a data e como fazer para você participar da próxima edit dos inscritos quarta-feira então é o sexto Zamba Responde e sexta-feira às 10 da manhã vai ser o vídeo de dica de manobra dentro desse vídeo de dica de manobra eu vou estar explicando como você pode fazer para participar da próxima edit dos inscritos e galera, os vídeos do canal caiu muito as views e muitos likes e em contrapartida a gente só cresce de inscritos a gente já está com 13.500 se eu não me engano a gente está crescendo muito de inscritos mas a gente está perdendo muitos views e muitos likes e aí eu conto com a ajuda de vocês compartilhar para os amigos mostrar mais e mais a cultura do nosso esporte mostrar o canal e deixar o seu like cara, eu sei que muitos aqui só querem ver conteúdo de patins e não manjam muito desse mundo de YouTube não tem noção o quanto dá um cliquezinho, ajuda o meu trabalho aqui no YouTube e torna mais relevante o meu trabalho nessa plataforma que já tem sido muito difícil está muito difícil trabalhar com o YouTube só que eu sigo com os meus objetivos e um dos meus objetivos é não abandonar o canal eu não vou abandonar o canal tanto que eu estou aumentando o fluxo de vídeos como eu já disse para vocês segunda às 10 da manhã quarta às 10 da manhã e sexta às 10 da manhã e antes de fechar esse vídeo eu quero agradecer a todos vocês que vêm usando o cupom de 5% em qualquer compra na goroller.com.br cara, todo mês mais e mais cresce o uso desse cupom e a loja está podendo me ajudar mais e mais e com isso eu vou fazer muito mais vídeos para vocês então eu agradeço de coração que vocês estão escolhendo a goroller para ser a loja de vocês eu estou muito, muito feliz fazem 4 meses que eu estou trabalhando na goroller e eu nunca fui tão feliz na vida morando em Floripa com a minha família patinando muito, muito mesmo e isso eu devo muito a vocês então não deixe de usar o seu cupom de 5% Zamba na goroller.com.br lembrando que pagamento à vista em qualquer compra na goroller.com.br pagamento à vista seria no depósito bancário 10% de desconto goroller.com.br ou está aqui, o WhatsApp da loja chama a gente estamos lá todos os dias para conversar com você e a gente descobrir qual que é o patins ideal para você e você fazer parte dessa grande família que é a goroller e o patins street e o patins urban e tudo mais e claro galera vocês viram que teve o desafio eu descendo as escadas foi irado o vídeo bombou terão mais desafios nos próximos vídeos comecem a deixar desafios e sugestões beleza? e é isso não deixe de colocar aqui embaixo a sua pergunta para o vídeo de quarta-feira o próximo Zamba Responde beleza? e é isso e eu aguardo vocês como eu falei até quarta-feira às 10 da manhã o sexto Zamba Responde até lá Zamba Responde Zamba Responde Zamba Responde Zamba Responde Zamba Responde Zamba Responde